Subi na estrada e vai achar que minas Mais uma curva, terra, pista é meu lugar A gente sente logo um cheiro diferente O tempo é quente, o corpo faz acostumar São tantas pedras dessas bandas Foram as que foram arrancadas desse chão Eu vou plantar, eu vou dançar Numa folia, no pato, eu sou João Minas da divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mocuri Sou liderando, gente boa, maianeiro Em junho ou janeiro, eu vou chegando por ali Minas da divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mocuri Sou liderando, gente boa, maianeiro Em junho ou janeiro, eu vou chegando por ali Sossega o mundo e ninguém quer o plafone A gira e a gente segue, pelo estradar do boi Vem a Taleia, Talu, Chagas e Nanu Serra dos Amores e logo Minas já se foi Se for o meio, no Corinti de Minas Sem pavão, água só goza, se machacaliza ali Rodão, Curi, Pertópolis e volto Em junho ou janeiro, eu vou chegando por ali Minas da divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mocuri Sou liderando, gente boa, maianeiro Em junho ou janeiro, eu vou chegando por aqui Virando a esquerda Vem até Malacaxeta Minas da divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mocuri Sou liderando, gente boa, maianeiro Em junho ou janeiro, eu vou chegando por aqui Minas da divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mocuri Sou liderando, gente boa, maianeiro Em junho ou janeiro, eu vou chegando por aqui Minas da divisa com a Bahia